I've got 99 problems, but it's working, they want, hit me! Beleza? Só que eu vi que muitos, muitos inscritos estão jogando aí, galera, é muita gente. Só que no Brasil eu tinha olhado ali, tinha mais de 6 mil pessoas jogando o jogo. Tipo, na mesma hora, entendeu? E o jogo, ó, colocou acho que umas 20 mil pessoas na frente do jailbreak, o jogo tá muito top. E também eu gostei do jogo, galera. Não é só porque o jogo tá bombando que eu vou jogar, não, porque eu também gostei do jogo. E eu tenho certeza que vocês vão gostar também, beleza? Principalmente de ver eu gravando aí, passando alguns tutoriais. Pra você ver, eu tô por fora do jogo, mas eu entrei aqui o Light Luck, mano. Você pode ver que ele tá aqui no servidor, mas ele tá afig, beleza? Que ele vai, ele deixa eu ficar aí treinando, tá? Só que ele me ensinou várias coisas aqui, galera, ok? De como treinar, lugares bons pra tá treinando aqui, pra ganhar poder muito, muito rápido, ok? E tem uma forma também que eu aprendi pra ganhar poder, galera, que vocês viram que é através das missões. Você tem que saber fazer a missão aqui, ok? Se você souber, galera, dessas coisas tudo que eu já vou ensinar aqui, compartilha com quem ainda não sabe, beleza? Vamos ajudar o próximo aí, ok? Então compartilha esse vídeo com quem ainda não sabe. Pega o link dele aí, passa pro seu amigo aí, beleza? Pra quem tá começando agora nesse jogo aí, passa pra ele também, ok? Vai compartilhando aí o vídeo aí com todo mundo. Tá bom, galera? Várias pessoas tão fazendo vídeo aí de como ensinar, como treinar e tudo mais. Eu nem assisti, nem sei como é que são os métodos. Então se as coisas que eu for ensinar agora foi igual aí, foi mal mesmo, beleza? Foi mal porque eu não vi. Eu não vi porque, se eu não me engano, eu acho que foi o Jô, o Jô e o meu irmão. Não sei se o Letty também ensinou, entendeu? Mas o Jô, meu irmão, ele tava fazendo vídeo ensinando aí como é que treinava e tudo mais aí no jogo, né? Então eu vou estar treinando algumas coisas pra vocês, ensinando algumas coisas pra vocês aí, beleza? Como eu falei, se você souber de tudo já, compartilha com quem ainda não sabe, ok? Vocês podem ver que eu tenho aqui, galera, ó, 390 tokens, tá vendo? 390 tokens. E por que eu já não usei pra levar as coisas tudo aqui, galera? Eu deixo pra levar as coisas que tá aqui na quest. Você pode ver que a quest é de movimento, ó. Então eu levei movimento, eu tava ganhando 20 de movimento. Agora eu tô ganhando 40, que é mais ou menos o que eu vou precisar pra conseguir pegar rapidão, ó lá. Tá vendo? Tá subindo muito rápido. Depois que eu completar essa quest aqui, eu vou tá fazendo outra e vou mostrar pra vocês como é que eu faço, beleza? Vocês vão ver só como é que eu faço. Ó, eu vou ganhar mais 250 tokens. E eu já vou deixar aqui, ó, os 250 tokens, ó. Cês tão vendo? Ó, eu vou lá, né, finalizar aqui a quest. Ó, eu vou clicar. Ficar apertando espaço, beleza? Ok. Cês podem ver que eu ganhei mais duas aqui, que foi de písico, né, e de jump force. Beleza? Que ia pulando assim, né, ó. Aqui, tipo, eu vou pulando. Aperta CTRL, né, que aí eu corro mais rápido. E eu vou pular, ó. Tô vendo? Jump force. Mais 20, jump force. Eu venho aqui e aumento esse jump force, tá vendo? Mais 100 jump force. Aí se eu quiser que seja mais rápido aí no processo, eu vou aumentar mais uma vez jump force, entendeu? Mas os melhores mesmo pra você aumentar é esse fist strength e esse body tokeness. Eu acho que a gente se fala, né, que é de corpo, né, que você treina lá pra fazer flexão. E esse aqui de murro, que é o fist strength. Esses daí são os melhores, se eu não me engano, que é de atacar. Esse primeiro aqui é de atacar e esse outro aqui é tipo de defesa, né? Então vamos lá, ó. Então agora aqui, galera, ó, 80, tá vendo? Jump force, ó. 80, vai ser rapidão pra mim conseguir ali, tá vendo? Ó, chegar ali nos 10 mil. Vai ser bem rápido. Agora, galera, eu vou mostrar outros lugares pra vocês. Só pra vocês verem. Deixa eu tirar esse peso aqui, ó. Vem na equipe. Pronto. Tirei o peso. É, não sei pra que eu tirei o peso, né, galera. Com peso ou sem peso é tudo a mesma coisa. Então eu vou deixar com peso mesmo. Tô nem aí. Ó, a minha velocidade. Ó, galera, aqui é de soquinho, tá vendo, ó. Se eu for treinar pra dar murro, ó. Você pode ver que aqui em cima eu ganho 10, tá vendo, ó. 10, ó. Desse fist. 10. Agora lá no chão pra vocês verem, ó. Aqui é o lugar pra treinar esse soquinho. Vocês podem ver, ó. Ó, 1. Tá vendo aqui no chão eu consegui ganhar só 1, ó. 1 fist strand, tá vendo? Agora aqui em cima, como falei pra vocês, ó. Aqui em cima dá 10, ó. Dá mais. Tá vendo? Então aqui em cima é pra treinar esse soquinho, ó. Você precisa treinar esse soco. É aqui em cima. Agora vamos lá, galera, em um local. Beleza, ó. Aqui é o começo, né. Vamos seguindo meus passos. Pra você ver onde é o local lá que treina outras coisas. Esse local várias pessoas já sabem, né. Porque várias pessoas também já gravaram aí, mostrando e tudo mais. Mas o que eu queria mostrar mesmo pra vocês, galera. É sobre esse negócio da quest aqui, ó. Da quest. Que eu sempre guardo esses tokens aqui pra elevar o que tá pedindo ali, entendeu? Tipo, elevar pelo menos uma vez. Porque o foco mesmo pra você elevar tem que ser esses dois primeiros aqui. Que eu ainda não elevei porque ainda não pediu, entendeu, ó. Não chegou... Ainda... Chegou já, quer dizer, né. Cadê? Deixa eu ver aqui. Ó, lá, vamos lá por cima. Quer dizer, chegou aqui, né. Pra mim elevar, tipo, esse fist e esse body aqui. Então é a primeira missão. Tô esperando chegar na missão 10 mil. Porque quando eu faço esse jump force e esse physical body aí. Certeza que vai ser esses dois, né. Que eu vou precisar fazer. Que é o fist e o body. Aí que eu vou gastar meus tokens tudo neles dois, beleza? Então, vamos lá, galera. Já vou pulando, né. Que eu preciso completar esse aí que é de jump force, ó. Então eu tenho que ir pulando até lá. Eu não posso ficar perdendo nada. Tenho que ir pulando. E assim vai. O ruim que é um bilhão de ano pra chegar lá, que eu sou lerdo. Não, galera. Porque, tipo, quer ver, ó. Deixa eu tirar o peso. Ó, eu tirei o peso. Tô andando assim, né. Por causa do negócio do peso. Mas se eu apertar CTRL, vai correr normal, ó. Olha a minha velocidade. Eu esqueci. Falei, não, velho. Não sou lerdo desse jeito, não. Acho que eu sou lerdo assim. Eu tô correndo bem mais rápido, ó. Pulando bem mais alto. Ixi, galera. Esse pezinho aí melhorou muito, hein. Aqui, galera, ó. Ó aqui. Meu Deus do céu. O negócio não para, velho. Pronto, consegui. Beleza? Consegui já. E aqui, como você pode ver, galera. Tem uma banheira aqui que é de, ó. Que você precisa ter pelo menos 100 desse body. Entendeu? Que é esse aqui, o número 2, ó. Pra você ficar treinando assim, tá vendo? Ó, deixa eu tirar aqui. Vamos ver aqui, ó. Só deixar aí normal, ele já vai ganhando, ó. 5, 5, 5, 5, tá vendo? É só deixar aqui treinando, ó. Só deixar parada aí que ele já fica ganhando de 5 e 5. Só você colocar um autoclique aí pra ficar clicando na tela, pra não desligar a tela, né. Deixar clicando aí, já era. Você deixa treinando aí, ó. Você pode deixar ficar aí treinando aí muito tempo. Como se pode ver. Vamos lá em cima agora. Agora aqui, se eu não me engano, aqui, ó. Aqui você precisa de 10 mil de body. Tá vendo? Você não se morre, ó. Você viu o tanto que eu perdi, galera? Porque ali tira a vida, ó. Ó o tanto. Quase que eu morri, galera. Quase que eu morri. Eu preciso ter 10 mil desse body aí, ó. Eu só tenho mil e pouco. Então, eu tô pedindo pra morrer mesmo, subir naquele fogo. Então, o que você precisa mesmo é ficar aqui embaixo. Até você conseguir os 10 mil pra poder tá subindo ali em cima. Ó lá. Ali em cima no fogo. Quase morri, velho. Meu Deus. Então, a gente precisa ter mais força aí, né. Precisa tá fazendo mais flexão. Ok. Então, vocês viram aí quais que são os lugares, né, galera? Vocês já viram aí quais que são os lugares. Eu não tô pulando tão alto assim. Não sei por que que eu tô aqui. Ó, mas aqui eu já consegui pular. Então, vamos lá, galera. Eu tô precisando pular esse... Treinar esse jump force aí. E esse de movimento aí, galera. Porque vocês já sabem como é que upa tudo, né? Com esse pezinho aqui do número 4, ó. Quando você desbloquear ele. Você upa velocidade e o pulo. Entendeu? Velocidade e o pulo. Agora, esse physical aqui que você fica assim parado, ó. Eu não sei ainda onde é que treina. Eu vou perguntar pro meu irmão aqui onde é que treina esse physical. Volto aqui, galera. Meu irmão falou que tem que voar. Então, a gente tem que desbloquear a habilidade de voar aqui. Eu não tenho ainda. Cadê o skill? Tá vendo? Teleporte. Eu tenho um teleporte aí. Tenho teleporte. Tenho esse... O ar terranco. Eu posso correr em cima da água. Mas tem várias outras coisas pra desbloquear aqui. Especialmente, tipo, voar. Eu preciso voar, galera. E colocar pra treinar esse physical aqui, que é o número 3. Enquanto eu estiver voando, né. Que assim eu vou conseguir aumentar ele bem mais rápido. Ok? E como eu falei pra vocês, galera. A pedra aqui é pra esse número 1, que é soquinho, né, ó. E esse aqui que é o body aqui, ó. É naquela banheira lá dentro. Entendeu? Aquelas duas banheiras lá é pra isso aqui, ó. Ok? E esse cadeado aqui que é o 4. Você coloca aqui no máximo, ó. 100 toneladas. Agora tira ele e deixa aqui, ó. E aperta o CTRL. O botão aí do teclado, ó. CTRL. Que ele vai começar a correr. E você tem que correr e ficar pulando, ó. Vocês estão vendo? Ó, tem que correr e ficar pulando. Olha só. Então eu preciso logo concluir essa quest aqui, né, galera. Então esse aí foi o tutorial que eu ensinei pra vocês. Essas coisas aí. Se vocês já sabiam de tudo isso, compartilha com o geral aí, beleza, galera. Compartilha com o geral aí. Quero ver o geral ganhando aí também. Ok? Quero ver o geral ganhando muita força mesmo aí. Muito poder. E onde é que mostra aqui todo o meu poder, hein? Era aqui, né? No total, ó. Só de movimento já tem 13 mil. Agora eu preciso entrar no servidor público depois. E... E... E matar, né? É... Dois heróis ou dois vilão. É. Eu preciso de brigar com dois aí. E vencer, né? Ou dois heróis ou dois vilão. Pra mim poder passar de rank. Porque eu estou nesse azulzinho aqui. Eu preciso ir pro rank vermelho. Porque esse azulzinho aqui é pra quem tá começando, né, galera. Então... É complicado. Nossa, mas você que sai aqui treinando muita velocidade. Muita velocidade isso aqui treina. Olha só isso. É muita velocidade. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui, né? Se vocês querem que eu grava mais vídeos desse jogo aqui. É só metralhar de like aí, beleza? Deixa bastante like. Que eu vou trazer mais vídeos desse joguinho aqui, beleza? Então é isso. Mano, mete o like aí. Ok? Galera, os vídeos estão saindo bastante tarde, né? Eu sempre postava vídeo de manhã, um à tarde e um de tardezinha. Só que agora eu não estou postando e eu preciso pegar o foco de volta, né? Eu preciso pegar esse ritmo de novo. Que é um vídeo de manhã, um à tarde aí. Era um vídeo às 10h15 da manhã. Um vídeo às 12h15. E um vídeo às 6h15 da tardezinha, né, mano? Quase quando de noite aí. Então era bem bacana, assim, dessa forma. E como você pode ver, galera. Já já eu vou pegar esses 250 tokens aí. Depois eu vou estar pegando esse negócio de treinar o pisco aí. Se eu pegar pra voar, é bom, né, mano? Porque aí pra treinar esse daí eu preciso pegar pra voar. Então vamos dar uns pulinhos aqui. Vamos falar com eles aqui, ó. Eu não consigo chegar perto dele com esses pesos. Oxi. CTRL. Tem que esperar, galera. Eu acho pra poder... Eu tenho que concluir as duas missão. Eu acho pra poder falar com ele. Tá vendo, ó? Não aparece nada, ó. Então eu preciso concluir as duas missão. Ó, então eu preciso concluir esse aqui de pisco também, ó. Que é esse daqui, ó. Ó, dois. Então eu posso estar aumentando aqui, ó. Já, mais um. Vou aumentar mais um. Nossa, 200 pra aumentar? Aí quebra, hein? Então eu aumentei mais esse pisco aí. E vou estar aumentando logo esse aqui, galera. Ó, de strength, sei lá o que é, ó. Esse primeiro aqui, ó. Já aumentei esse primeiro aqui também. Porque depois tenho certeza que eu vou treinar ele, entendeu? Então agora eu só preciso deixar aqui, ó. Nossa, de 4 em 4, galera. Demora muito chegar em 10 mil. Vai demorar muito chegar em 10 mil, mano. Isso é louco. Será que não tem nenhum lugar mesmo aqui pra me treinar? Deixa eu ver aqui. Se eu pular, sei lá. Se eu pular e colocar pra treinar. Não. É, complicou o negócio aqui, hein, galera. É, complicou. Era pra ter um local também pra eu estar treinando isso aqui, né. Será que essa pedra aqui também não treina isso aqui? Não. E eu não sei onde é que treina isso aqui, galera. Esse negócio de pisco aqui. Meu irmão falou que é voando, né. Então deve ser isso mesmo. Então deixa seu like, se inscreve no canal. É nóis, tamo junto. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí do tutorial. É nóis e... Falou!